Hoje eu estou aqui dando uma passeada, estou aqui com a Giovana, que ela já fugiu para não aparecer. Vim dar uma olhada nas coisas para casa aqui, vou filmar umas coisas para vocês, tá bom? Beijinhos, estou aqui no shopping. Vim dar uma olhada aqui nas almofadas aqui para casa. Aqui na loja Dyson, no Shopper e Canduva, loja do Japão. Gente, tem tanta coisa legal, tanta coisa fofinha para casa. Olha a rede para estender roupa, travesseiro. Que escova, bastante coisa interessante. Estou precisando de um desse, gente. O varal, o meu está bem antigo já. Está na hora de mudar um pouquinho, né? Essas coisinhas aqui. Gente, olha isso aqui, que lindo, que legal. Gente, para prender as coisas, olha que legal. Os prendedores também. Ai, um mais fofo que o outro, precisando de prendedor. Vai ter vídeo de comprinhas no canal, viu, gente? Gente, olha que legal esse prendedor, é muito fofo. Amei. Vamos ver o que eu vou pegar aqui, depois eu mostro em casa para vocês, tá bom? Então, meninas, agora eu estou aqui e vim mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei, como eu falei, tá bom? Comprei essa espátula de seco ali, né? No tom verde, essa menorzinha da Filandec. Comprei essa menor aqui também, tá? Uma é uma modelo mais bom, mudo, assim, ó. Um canto e a outra mais centralizada, né? Não sei, né? Não sei, é não, tudo não. Gente, tem coisa não. E, mas eu comprei esse continho. Não, tem na verdade, de vermelho, mochete super fofo. Uma coisinha, vai ter bastante coisas variadas, tá? Vermelho, azul, verde, mas isso vai ter muito branco e vermelho. Tá bom? Eu gosto bastante. Bom, gente, olha lá, olha só, mas eu não gosto de uma produção de corcelana. Essas eu ganhei. Gente, olha essa aqui. É uma lenteira, ótima lenteira, é um tipo. Eu uso só para enfeite mesmo. Tem desde a outra vez, mas eu estou passando na colela, faz um tempo que eu não pegava ela, guardadinha lá. Pego uns dois anos, mas eu gosto demais. E agora eu vou comprar um efeito também, um campuzinho gigante. Vamos ver se todos nós chegarem, não dá mais. Bom, também comprei esse cobrebolo, pedras. Bem legal. O chá que vai ser entretenido é bem grandão. Ó, gente. Ó, gente. Ele bem grandão. Tem que puxar esse praça. Todo impure com pedras. Comprei também, gente, esse kit que gosta da Corela. Vou pegar uma fruta feira. A verdade é o Giovana que escolhe, né? Não sei. Ponte rosa. Com esses floquinhos de açúcar aqui, não sei. Cheiro muito bonitinho. Muito delicadinho, gente. O kit. Ah, eu acho que tem cara de floquinhos de açúcar. Não sei. Mas é que tá, marshmallow. Marshmallow é isso. Então, eu não lembrava o nome, tá vendo? Você não aproveita, você vai ajudar a palavra, lembrava aí. E o último comprei aqui, é essa petisqueira. É essa da linha Eco. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma vez já vem da linha Eco. Produtos sustentáveis. Produtos para petisques. Tá bom, gente? Bom, por enquanto foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo de comprimir as caminhazinhas. Agora, como eu falei, as novidades do Danão. Tem muito vídeo de comprimir. Pra cozinha, comprimir pra mim, comprimir pras beijas. Eu tô formando, tô tudo novo, tô mexendo em tudo. Depois eu vou fazer um vídeo só. Porque eu estou fazendo as artesanagens da minha companhia nova. Fazendo a sala, o futebol, o jogo de banheiro. Essas coisas. Tudo em crochê, pintura e cuidado com o ângulo de paixão, gente. Bom, meninas, foi esse vídeo. Mas eu não podia sim finalizar o vídeo. Sim, sim, tudo assim. Eu vou fazer, né? Então, até já, eu vou pegar a minha princesa. Então, meninas, olha aqui. Eu já peguei chapichejo. Porque, claro, não importa que é vídeo de comprinhas pra minha casa. Ela tem que estar presente. Ela mora aqui também. Ela tem que participar, né, meu amor? Eu vou aproveitar e mostrar o look dela pra vocês. Oh, sorteou pipeta, gente. Ela quer falar. Você quer falar? Quer falar com o peito? Você quer? Não? Não, só queria ser a chupeta mesmo. Gente, olha. Olha, gente. Ela tá com essa blusinha linda. Com esse bordadinho, essa rosa bordada. Ela tá com essa pantufinha, gente. Coisa mais fofa. Está com esse mijãozinho que a Dinda deu. Ó, de gatinho. Manda beijo pra Dinda. Beijo! E tá com essa faixa de cabelo super fofa. Que grana da tia Nani. Então, gente. Foi esse o vídeo. Eu e minha princesa que estamos aqui pra finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais. Blog. Snapchat. Instagram. Me adicionei no Face. Me sigam também no... Aliás, curta minha página no Face. Tem hora que eu esqueço tudo. E me sigam aqui no canal. Claro, né? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, meninas! Tchau, meninas!